Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu por lá, João. Tá bom, vamos cortar isso daí, que é... É, infelizmente, né, João Batista? Mas isso daí é calor, Sérgio? Como é que é? Isso daí é causado pelo calor? 49 graus, segundo informações. Inclusive, o Flávio Paro, ele mandou essas imagens pra gente, tá circulando entre os grupos de pecuária, mostrando exatamente essa situação por lá. Ou seja, a temperatura é implacável também quando se fala do calor. E é lógico, o animal aí não resistiu, porque são raças europeias e raças mais hábeis, né, a conviver com o frio, não com temperaturas elevadas. É lógico que no Texas a temperatura é um pouco mais elevada do que o restante do país. Mas tá aí o resultado. Prejuízo imenso. Duas mil cabeças, João. Duas mil cabeças, João.